Temos aqui uma fotografia de um Airbus A380. Quis saber quanto tempo demoraria um avião deste a descolar? Para isso pesquisei a sua velocidade de descolagem. Reparem, a velocidade de descolagem deste avião. As especificações que encontrei foram 280 km por hora. Para que isto caracterize a velocidade e não apenas o seu módulo, temos que especificar também a direção e o sentido. Então, a direção é da pista de descolagem. E este é o sentido da pista. Quando falamos de aceleração ou de velocidade deste Airbus, vamos supor que é nesta direção e no sentido positivo da pista. Também pesquisei outras características do avião, mas vou simplificar um pouco, já que não terá uma aceleração totalmente constante. Mas vamos considerar que desde o momento em que o piloto diz atenção, vamos descolar e até à descolagem, o avião tem uma aceleração constante. Os motores mantêm uma aceleração constante. Então, a aceleração de 1,0 m por segundo por segundo. Isto quer dizer que a cada segundo que passa, desloca-se 1 m por segundo mais rápido do que no início desse segundo. Outra forma de escrever isto é 1,0 m por segundo por segundo por segundo também pode ser representado como m por segundo quadrado. Isto parece mais intuitivo. Assim fica com uma escrita mais arrumada. Então, vamos tentar esclarecer a nossa dúvida. A primeira coisa que... Bom, a pergunta a que queremos responder é quanto tempo demora a descolagem. Quanto tempo demora a descolagem? Esta é a pergunta a que queremos responder. Quanto tempo demora a descolagem? Para isso, o meu cérebro precisa de, pelo menos, acertar as unidades. Aqui temos a aceleração em metros e segundos ou segundos quadrado. Aqui temos a velocidade de descolagem em quilómetros e horas. Então, como vamos converter a velocidade de descolagem para metros por segundo? Talvez simplifique a resposta a esta pergunta. Se tivermos 280 km por hora, como convertemos isto em metros por segundo? Comecemos, então, por converter em quilómetros por segundo. Queremos eliminar esta hora. A melhor forma de o fazer, se tivermos hora no denominador, queremos ter hora no numerador e segundo no denominador. Por que valor temos de multiplicar isto? O que temos de pôr diante das horas e dos segundos? Uma hora são 3600 segundos. 60 segundos no minuto, 60 minutos numa hora. 3600 segundos. 1 da unidade maior hora é igual a 3600 da unidade menor segundos. Podemos multiplicar por este valor e, se o fizermos, as horas cortam e ficaremos com 280 a dividir por 3600 km por segundo. Mas quero fazer as contas todas de uma vez. Então, vamos converter quilómetros em metros. Mais uma vez, temos quilómetros no numerador, por isso agora queremos ter quilómetros no denominador para que cortem. E queremos metros no numerador. Qual é a unidade menor? Metros. Temos 1000 metros por cada quilómetro. Ao multiplicarmos isto, os quilómetros cortam e ficamos com 280 vezes 1, nem é preciso escrever, vezes 1000, vezes 1000. Tudo isto a dividir por 3600. Tudo isto sobre 3600. E a unidade que nos resta é metro. Temos metro por, e a unidade que nos resta aqui é segundo, metro por segundo. Vou buscar a minha fiável TI-85 e calcular isto. Temos, então, 280 vezes 1000, que é, obviamente, 280 mil, a dividir por 3600. Isto dá 77,7, repetido infinitamente. Agora, reparem. Tinha dois algarismos significativos. Nestes valores originais, tinha 1,0 aqui. Não é clara a quantidade de algarismos significativos deste dado. Não sei se esta especificação foi arredondada à dezena de quilómetros mais próxima ou se é exatamente 280 quilómetros por hora. Por precaução, vou supor que foi arredondada à dezena de quilómetros mais próxima. Assim, temos apenas dois algarismos significativos aqui. Então, temos de ficar com apenas dois algarismos significativos, por isso vamos arredondar isto para 78. 78 metros por segundo. Isto, então, será igual a 78 metros por segundo. 78 metros por segundo. O que é bastante rápido, diga-se. Para estes colar a cada segundo, tem que percorrer 78 metros, sensivelmente 3 quartos do comprimento médio de um campo de futebol em cada segundo. Mas não é essa a pergunta que queremos responder. A pergunta é, quanto tempo demorará a descolagem? Podemos fazer isto de cabeça. A aceleração é 1 metro por segundo por segundo, o que significa que por cada segundo que passa, deslocar-se-á 1 metro por segundo mais rápido. Se a velocidade inicial for zero, após 1 segundo, irá a 1 metro por segundo. Após 2 segundos, irá a 2 metros por segundo. Passar 3 segundos, irá a 3 metros por segundo. E assim sucessivamente. Quanto tempo demorará, então, a atingir os 78 metros por segundo? Claro, 78 segundos. Demorará 78 segundos. Ou, aproximadamente, 1 minuto e 18 segundos. Para confirmarmos isto, através da definição da aceleração, lembrem-se, aceleração, que é uma quantidade vetorial, e todas as direções de que falamos são nesta direção e neste sentido. A aceleração, ou módulo da aceleração, é igual à variação de velocidade sobre variação de tempo. Sobre variação de tempo. Estamos a tentar determinar o tempo que demora. Qual a variação de tempo? Vamos, então, a isso. Multipliquemos ambos os lados por variação de tempo. Variação de tempo vezes a aceleração. Vezes a aceleração. É igual à variação de velocidade. Variação de velocidade. Então, para calcularmos a variação de tempo, temos de dividir ambos os lados pela aceleração. Se dividirmos ambos os lados pela aceleração, obtemos variação de tempo. Podia baixar aqui, mas prefiro usar o espaço que tenho ainda aqui à frente. Vou aproveitar. Variação de tempo é igual à variação de velocidade a dividir por aceleração. Dividir por aceleração. Aqui. Nesta situação, qual é a variação de velocidade? Supomos que começamos com uma velocidade de 0 m por segundo e atingimos 78 m por segundo. Então, a variação de velocidade é 78 m por segundo. A variação de velocidade é, isto é igual a, nesta situação, 78 m por segundo. Esta é a variação de velocidade. Pego na velocidade final, 78 m por segundo, subtraio a inicial, que era 0 m por segundo, e o resultado é este. A dividir pela aceleração. Ou seja, a dividir por 1 m por segundo por segundo, que é 1 m por segundo quadrado. A parte dos números é bastante fácil. Temos 78 a dividir por 1, que é simplesmente 78. Nas unidades temos m por segundo. Se dividirmos por m por segundo quadrado, é o mesmo que multiplicar por segundo quadrado por m. A divisão equivale a multiplicar pelo inverso. Isto também se aplica às unidades. Depois, os metros cortam e segundos ao quadrado, dividido por segundos, dá segundos. Mais uma vez, o resultado é 78 segundos. É preciso pouco mais de um minuto para este avião descolar. A dividir por segundo quadrado, a dividir por 2, que é o objetivo. Se formar as coin-se, eu vou fazer um minuto para esteja. Eu vou fazer as unidades. A CIDADE NO BRASIL